É... É... Parece que tem uma série na Coreia fazendo o maior sucesso, que é o tal dos solteiros, ilhados e desesperados, tipo... Férias com Asers, no coreano, né? Você já assistiu ou assiste? Eu assisti, e aí eu... Eu acho que eu fiz dois vídeos dessa série no meu Instagram, né? E, cara, é muito diferente. Tipo, vocês chegaram a assistir? Não. Eu vi umas pessoas, assim, na internet que participam, umas pessoas bonitas, inclusive, né? As coreanas têm bem gatas, assim. Tipo, sabe... A história, mais ou menos, é que eles jogam cinco coreanas e cinco coreanas numa ilha pra paqueirar. Pra, tipo, se conhecer, pra achar o amor e tal. Só que aqui no Brasil é escaralhado, né? Porque a gente conhece... De férias com eles aqui no Brasil. Porra, dia um nego se conhece, dia dois tá tendo filho. Se não usar camisinha, nasce filho no terceiro, entendeu? Pelo menos praticando. É, e no terceiro já tem o divórcio, o nego tá se comendo lá no quarto. Aí eu, caraca... Na Coreia, pelo amor de Deus, tava no quinto, sexto episódio, a gente tinha dado um beijinho, um selinho, cara. Pelo amor de Deus. Aí teve... É porque é timidez? O que é? Ah, porque é lerdo mesmo, porra. Pelo amor de... Não, e não é que não é lerdo. É porque eu acho que coreano, às vezes, tem essa mania de querer ser tipo, ah, eu sou o príncipe, não sei o quê. Não rola, cara. Mas na série isso é assim também, né? Demora pra ter... É, nossa. Pelo amor de Deus, né? Tá mudando agora, mas... Não sei se vocês já assistiram... Ah, assistiu alguns, né? Ah, assistiu alguns, né? Cara, é horrível. O cara... Quando ele vai dar um abraço, aí para, corta um take de 5 segundos pra dar um abraço. E quando dá beijo, quando dá um beijinho assim, os filhos da mãe não fecham o olho, aí dá aquele close assim... Aí fecha o drama assim... Uaaaah! Que isso? E eles estão nessa série a mesma coisa, tá ligado? Tipo, era o sexto... É porque eu não quero dar muito espaço, mas era sexto dia, eu não tinha dado um beijo, cara. Teve uma hora que um cara chegou assim pra mina, o cara era bonitão, a mina também era gato. Já que eu ganhei a aposta, eu quero um beijo. Ah, e até a mina! Aí ele... Na bochecha! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Os caras tem que passar um meia aqui no Brasil! Nossa, o carnaval! É, ou você perdeu a aposta, ó... Vai ter os negócios aí! Não! Pelo amor de Deus! Que raiva dá, não! Por isso que eu falo que eu sou brasileiro, não sou... Isso porque eles estão solteiros, ilhados e desesperados! É, por não! Imagina se estivessem... Sossegados! Sem carência nenhuma!